Olá, amigos TV Cidade, programa Tribuna do Povo. Hoje, Paulo Boravides está aqui em São Vicente. Estamos aqui do lado do Brisa Mar. Eu estou com uma querida amiga aqui, a baixinha aqui, a Cleide. Tudo bem? Tudo bem, Cleide? Olha, ela é formada na mesma faculdade que eu fiz, na FEPs. E ela treina muito, muito. Dá um geral na menina. A menina é fisiculturista. Ela treina muito, super descolada. Está fazendo FEPs agora. E nós vamos bater um papo com ela para falar se ela quer seguir carreira, se ela quer fazer essa vida dela como atleta, ou se ela realmente quer treinar, porque ela também está fazendo faculdade, e ela quer treinar as pessoas também. Fala aí, baixinha. Então, o meu objetivo é formar atletas, né? Porque eu estou estudando para isso, que é uma coisa que eu gosto muito, me identifico muito. E é isso que eu quero para a minha vida. É uma coisa que eu quero levar e eu quero passar para as pessoas também. Para você ter esse ponto que você tem hoje, você treina há quanto tempo já? Doze anos. Doze anos? E eu quero sempre melhorar mais, né? Porque a gente sempre vai... Mas não quer ser atleta? Não, atleta não. Você vê que ela tem uma voz boa, né? Ou seja, ela não usa nada de errado, ela simplesmente toma alguns suplementos, né? E é treino, é raça. Quanto tempo de treino? De manhã ou de tarde? De manhã, né? Porque eu faço faculdade à noite. Então, assim, de manhã eu vou para a academia, depois eu vou para o trabalho, e depois para a escola, né? Para a universidade. O que você falaria para uma jovem da tua idade aí que quer ter esse corpão, e quer mudar de vida, quer ser saudável? Foco, determinação, né? Muito treino. Muito treino. E é isso, seguir em frente e correr atrás. Isso aí. E quanto tempo? Ela começaria a treinar quanto tempo, mais ou menos? Tipo assim, para ter um resultado? Para ter um resultado. Ah, eu acho que de três a seis meses, assim, você vai começando a ter já uma mudança no corpo. De três a seis meses. Beleza, hein? Muita força de vontade. Tem que treinar com chuva, com sol, né? Tem que ter corpão. Para valer a pena, né? Isso. Então tá, Cleide. Beleza. Quer deixar... Eu vou deixar depois o teu Instagram aqui, ó, só para vocês verem. A menina é realmente maravilhosa. Treinar de Vikes. E fica aqui os meus parabéns para ela. E é muito querida. Um amor de pessoa. Um beijo. Um beijo para todo mundo aí. Beijo, galera. Servicidade. Tamo junto. Valeu. Valeu.